Venho lhe dizer se algo andou errado Eu fui o culpado, rogo seu perdão Venho lhe seguir, vim pedir desculpas Foi por minha culpa a separação Devo admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já peço 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 tudo Devo admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Hoje é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já deixo tudo Perto de você, eu consigo 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 tudo O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Tudo vai ter que mudar E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher antes do fim Você não sabe e nunca procurou saber que quando a gente ama pra valer O bom é ser feliz O bom é ser feliz e mais nada, nada Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com o que faz com o que faz com o que faz com todo mundo que te ama Nada, 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 nada Você tem a vida inteira pra viver Saber o que faz com o que faz com o que fazer de mim É melhor pensar de mim É melhor pensar de mim É melhor pensar depressa e escolher antes do fim Você não sei Você tem a vida inteira pra fazer de mim Trabalhei, o bom é ser feliz e mais nada Nada, nada, nada Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem encanto que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá Que Deus dê Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia Que vem com a primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus entendeu de dar toda magia Que vem pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelomia também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus dá Que Deus deu Que Deus deu Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem encanto que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá Que Deus dá Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu Que Deus entendeu de dar toda magia Que vem pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Deus 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 Deus